Não me diga, Ele não pode Sim, eu sei que Ele pode Deixa eu te contar algo Que subiu o meu coração agora Essa pessoinha que você tá vendo aqui Quando tinha três anos de idade Caiu de uma laje Sofreu traumatismo crâniano E os médicos diziam assim pra minha mãe Mãe, se ela viver, ela não vai ser normal Se ela viver, ela vai vegetar E se ela viver, e se ela viver E vários diagnósticos do diabo Foram dados pra minha mãe Mas eles não sabiam O Deus que ela cria Eles não sabiam Que eu tinha uma família que orava Que cria na palavra Nessa época minha mãe estava afastada de Jesus E ela me conta Tudo isso que eu estou cantando pra você Ela que me conta Porque eu não lembro, graças a Deus E ela diz assim pra mim Minha filha, eu entrei No banheiro daquele hospital E aí eu falei Você não me deu uma filha pra morte? Na igreja pregam que você é um Deus ruim Que você pesa a mão Mas eu não consigo te ver assim Porque você me deu uma filha Você me deu o maior presente Que eu poderia receber Essa foi a oração da minha mãe E então ela falou assim Eu quero provar do teu amor Eu quero provar daquilo que só você pode fazer nesse momento Eu não posso fazer nada A medicina já não pode mais fazer Mas eu sei que você pode fazer Ela orava E aí Senhor Eu nunca mais, nunca mais vou te deixar Porque eu vou saber Você é bom Bom demais para não crer Aí a minha mãe me contou Que ela voltou aquela madrugada Para o quarto E daí de manhã Logo cedo Ela disse assim Filha, você sentou Olhou e falou Cadê a minha mãe? Ela disse assim Que a minha cabeça A testa Chegava até aqui Por causa da pancada Durante a madrugada Minha cabeça voltou para o lugar E eu me fiz E eu fiz aquilo que era impossível Para os médicos Eu sentei E lembrei da minha mãe E aí ela disse assim Todo mundo veio correndo para o seu quarto Porque o seu caso Era o caso mais difícil Era o caso dado como impossível Pela medicina E aí eles falavam Mãe, o que que aconteceu? Mãe, o que que aconteceu? Eu não disse nada, filha Mas eu sabia que ele já tinha operado o milagre Aí eles perguntavam qual era o seu nome Eles perguntavam de onde você era Você reagia Reagiu tão bem que já queria sair da cama E sair pulando pra ir brincar Oh, meu querido Não me diz que ele não pode Porque eu sei que ele pode Você entrou aqui com algum diagnóstico De impossibilidade Ele pode Gere indignação no seu coração Deixe a fé tomar conta de você E comece a falar o nome de Jesus O nome que tá acima de todo nome O nome que tá acima de toda doença O nome que tá acima de toda impossibilidade Nós somos aqueles Que veremos os milagres Nós já vemos Eu sou um milagre Você é um milagre Mas deixa eu te dizer Ele quer manifestar muito mais Muito mais Muito mais Gisele, você tá brava? Não Eu tô empolgada Porque a palavra de Deus é fiel Ela funciona Eu vou cantar que ele cura Até Jesus voltar Eu vou contar que ele faz o impossível Até Jesus voltar E nós vamos ver A tua libertação De grandes coisas Jesus disse Vocês foram obras maiores do que eu Já me cansa e ser curado Não me diga Ele não pode Não me diga Ele não pode Já me posso levantar Já me posso levantar Não me diga Ele não pode Eu vi A minha libertação Ele não pode desaparecer Não me diga Ele não pode Não me diga Ele não pode Eu vi A inséril vida E Seu Filho me vestar Não me diga, Ele não pode Sim, eu sei que Ele pode Creio que Tu és Deus restaurador Que trabalha em meu favor Milagres eu vivi Não há como duvidar Tu és Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei Bom demais, bom demais Bom demais para não crer Bom demais para não crer Sim, Tu és Bom demais para não crer Bom demais para não crer Bom demais para não crer Aleluia Você pode dar um braço de louvor ao Senhor Deus é bom Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Amém Amém Amém